Começou a funcionar já neste sábado no Moda Center a Delegacia Móvel da Polícia Civil. A presença do ônibus faz parte das ações da Operação Têxtil, solicitada pela Diretoria do Centro de Compras. O comissário Denísio diz que o trabalho consiste em dois aspectos principais. Primeiramente registros e também ocorrências. Caso haja algum flagrante delito, nós ou podemos levar até a delegacia ou então tem uma equipe hoje chamada equipe do CORE, que essa equipe também pode vir até aqui para levar, no caso, aqueles que estejam delinquindo e estejam sendo autuados em flagrantes. A comissária Fabiana ressalta quanto aos cuidados que os clientes devem ter. Tanto quanto estiver transitando dentro, como também quando estiver dentro dos estabelecimentos. As pessoas que transitam com muito volume, isso aí eu acho que é muito perigoso. É muito melhor você ter outra pessoa que possa resguardar ali aquela quantidade de material já comprado e transitar com pouca coisa. A segurança do Moda Center também tem sido importante no trabalho da polícia. Aqui realmente nós temos uma segurança muito boa, nós temos uma equipe muito boa, nós vemos também essa questão, vamos dizer assim, da cobertura do local, porque o local é muito grande. A gente vê o patrulhamento de moto, vemos o pessoal sempre olhando, sempre procurando ver se tem alguma coisa de errado acontecendo. Geralmente quando tem alguma situação de dificuldade, eles já estão chegando e quando são solicitados, prontamente eles atendem. Pela primeira vez atuando em Santa Cruz, a comissária ressalta o nível de organização do Moda Center. Maravilhoso, eu estava inclusive comentando que eu já trabalhei em outra situação, em outra cidade, que também trabalha com esse ramo de confecção, mas a estrutura que o Moda Center tem é incomparável em relação a outras, em termos de organização, em termos de cadastro, de você sentir-se mais segura, de amplitude, a entrada de saída de veículos, na observância, do picolé que você vê padronizado, do pessoal carroceiro que passa. Então o Moda Center está de parabéns e cada ano ele vem melhorando e com relação a gente nem se fala, o atendimento é primeira linha. Bastante confortável para os policiais e o público, a delegacia é composta por cinco guichês, um xadrez e um cofre para guardar objetos apreendidos. Até o final do ano, a unidade funcionará aos sábados, domingos e segundas.